Aproveitamos o ensejo para dar boas-vindas ao nosso colega vereador Elisandro Fiusa, que retorna aos trabalhos dessa casa. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do ofício 25-2019 do vereador Neri Andrade Pereira Jr., comunicando sua renúncia ao cargo de vereador a contar de 31 de janeiro de 2019, tendo em vista a convocação para assumir o cargo de deputado estadual. Ofício 25-2019, Caxias do Sul, 28 de janeiro de 2019. Senhor presidente da Câmara Municipal do Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina. O vereador que o presente subscreve, observando as normas regimentais, vem, por meio deste, comunicar sua renúncia ao cargo de vereador que exerce nesta casa legislativa, tendo em vista a convocação para assumir o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Importante ressaltar que, durante todo o meu primeiro mandato de vereador, mais estes dois anos do segundo mandato, me dediquei diariamente a trabalhar para ajudar a nossa comunidade e melhorar a vida das pessoas, seja com projetos de lei, seja com indicações de melhoria na cidade, seja com algum tipo de informação. De qualquer forma, coloquei meu nome à disposição para concorrer ao cargo de deputado estadual na última eleição e fiquei extremamente grato pela expressiva votação que obtive, tanto da comunidade caxiense quanto todo o Estado, conquistando 27.808 votos. Por isso, assumi e assumo um grande compromisso de bem representar a nossa cidade, nossa região e nosso Estado como deputado estadual. E, assim, como dito acima, cumprindo as formalidades legais, comunico a minha renúncia ao cargo de vereador para assumir o cargo de deputado estadual. Renúncia a esta a contar a partir de 31 de 1 de 2019, data da posse na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Neiri Andrade Pereira Júnior, vereador do Solidariedade. Obrigado. E razão...